O Bahia fez sete gols em cima do Vitória este ano. É, já são sete Bavis sem perder do maior rival. Dizem que sete é conta de mentiroso, mas em 2014 foi conta de campeão. É campeão! É campeão! Campeão pela 45ª vez. Nenhum outro time ganhou tantos campeonatos baianos. Líder disparado em títulos, nada mais simbólico do que a taça ser levantada pelo número um, o goleiro e capitão Marcelo Lomba. Os momentos ruins sempre saem pra mim, e no Osbon eu também tenho que comemorar, porque é sempre sofrido, é sempre com muito trabalho. Comemoração marcada por uma trilha sonora. Mais um Bavi, mais uma festa tricolor, mais um Lepo Lepo. De música do carnaval a grito de guerra. Nesse ritmo, os jogadores cantaram, dançaram e provocaram o rival. Lepo, lepo. Eles falaram demais e agora está tomando aí. Bem antes do apete final, a confiança no título já ecoava em Pituaçu. Não era para menos. Só uma derrota pela diferença de dois gols atrapalharia os planos tricolores. Para reverter a vantagem do Bahia, o Vitória foi buscar força na união. Os jogadores entraram em campo de mãos dadas. Na arquibancada, um aviso. Embalado pela torcida, que era a maioria, e pela necessidade de fazer gols, um rubro negro começou melhor. Marquinhos arriscou de longe e botou o Lomba para trabalhar. Marcelo Lomba faz a defesa. De longe é a tentativa do Marquinhos. O início animador virou decepção logo depois. Lincoln pôs a bola por baixo das pernas de Juan e sofreu falta. Na cobrança, Thaliska mandou para a área. E o volante artilheiro Fael aproveitou a indecisão de Neto Coruja e do goleiro Wilson. 1x0 Bahia. Bola parada de Thaliska. Falha da defesa. Cabeçada de Fael e o gol. Combinação que já havia acontecido no primeiro jogo da final. Thaliska tem essa qualidade da bola parada e eu procuro aproveitar para que eu possa estar aí ajudando a equipe do Bahia. O Bahia tratou de deixar as coisas ainda mais difíceis para o adversário. Demerson lançou. Rainer ganhou na velocidade de Ayrton, mas não conseguiu aproveitar a chance. Cara a cara com Wilson. Rainer bateu. Pra fora! No lance seguinte, Rainer foi rápido sem sair do lugar. Basta estilo de flecha. Mas antes da imagem correr, uma paradinha importante. Olha o lançamento. Condição legal do Lincoln. Matheus Aluxiano dava condição. Dito isto, Lincoln fez Bahia 2x0. Gol! E é do Bahia! É de Lincoln! Difícil. A gente mais uma vez entrou. Vacilamos nos gols deles. Mas vamos lá. Acabou o futebol não. O jogo não acabou. A gente já viu muita coisa no futebol. É importante a gente não desistir e honrar essa camisa até o final. Complicou, sem dúvida. Mas como eu disse, a gente tem que acreditar, ter fé, mudar ainda mais a postura de campo mais agressiva, mais concentração e acreditar que isso pode acontecer. O Vitória começou o jogo precisando fazer dois gols. Terminou o primeiro tempo precisando de quatro. Já no intervalo, tinha Rubro Negro deixando o estádio. Amém! 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 O caminho de casa era o destino de quem estava cada vez mais longe da taça. É campeão já o Bahia, Lincoln? De forma alguma, o time do Vitória é um grande time. É nosso maior rival. Cuidado aí, cuidado. Todo respeito é mínimo. Lincoln tinha razão. O Vitória voltou para o segundo tempo em busca de uma virada histórica. Diego Macedo botou a mão na bola dentro da área. Penalidade máxima clara. Juan deslocou o lomba para diminuir. 2 a 1. Gol! E é do Vitória! É de Juan! Matheus Aluciano fez falta a Durenheimer e foi expulso. Mesmo com um jogador a menos, o Vitória chegou ao segundo gol. A Irta... Gol! E é do Vitória! É de Ayrton! Do bate e rebate, ninguém se acertou. Por um instante, os papéis se inverteram. Rubro-negros esperançosos. Tricolores tensos. Talisca tentou um golaço. Rafinha também. Com tanto nervosismo no ar, a torcedora implorou. É a casa! É a cena! Final de jogo em Pituassu! Pituassu, os tricolores e o Bahia. Essa combinação é sinônimo de festa. Quando eles se reúnem, o jogo acaba em celebração. E não é de hoje. Em 2010, o Bahia voltou à primeira divisão aqui. Em 2012, foi campeão baiano após 11 anos. Mais uma vez, cara. Eu acho que a gente é muito feliz aqui nesse gramado, nesse estádio. Traz muitas boas recordações nesse presente do Bahia. Hoje, a gente consegue conquistar mais um grande resultado aqui dentro. Mais um troféu que o esquadrão levanta. Campeão sem perder um Bavi. Goleada de 7 a 3 na soma dos placares. Bom demais para quem começou o campeonato tão desacreditado. É um gostinho especial por tudo que nós vivenciamos ano passado, né? Já é passado, claro, mas agora somos nós que estamos comemorando. O Ney foi o treinador que me colocou no futebol e eu devo muito a ele, mas hoje não poderia deixar escapar esse título. Marquinhos é bicampeão estadual como técnico. Ganhou ano passado pelo Coritiba. Max é bicampeão como jogador. Em 2013, estava do outro lado. Foi melhor ano passado ou esse ano? Com certeza esse ano, por tudo aquilo que estava envolvido, né? Então, estou muito agradecido a Deus. A escolha foi certa. O dia era de lepo-lepo, mais uma vez. Para a torcida, animação, pirraça. Para os jogadores, sentimento de missão cumprida. Nós sabemos do tudo que nós trabalhamos, nós sofremos para que pudesse chegar nesse título. E graças a Deus conseguimos. É campeão, é campeão, é campeão!